Hoje nós vamos mostrar para você como montar caixaria para coluna de muro Só que é uma caixaria diferente, uma caixaria para o seu muro que é feito de treliça não ficar balançando Lembrando que essa treliça eu só recomendo só até essa altura, chega mais perto para você ver aqui Como nós fazemos aqui a montagem da treliça Como essa aqui é uma treliça H12, ela é muito larga, então não pode usar virado Só dá para usar virado aquela que é H8, daí você vai virar ela ao contrário, vai ficar da espessura do tijolo Como essa é H12, nós colocamos esse ferro aqui junto com ela, para ela ficar resistente Ou seja, então fica uma ferragem reforçada, só que eu só uso até 1,80, 9 fiadas Acima disso, aí eu já recomendo usar ferragem armada Essa é a forma que nós fazemos Se você quiser fazer, você pode fazer Mas se você não ficar na dúvida, aí coloque ferragem armada, beleza? A caixaria tem que ser ressaltada Vamos usar esse sarrafo Vou pregar aqui na beiradinha 2,5 cm, que eu quero que a nossa coluna fique com 20 cm Tem que ficar com 20 cm certinho Vamos lá Ó, dessa forma aqui vai ter o ressalto que nós precisamos, ó. Dois centímetros de concreto, além do muro, pra ficar aquele muro resistente e não balançar. Eu vou fazer isso aqui só do lado externo, já é suficiente pra dar um bom recobrimento lá e o muro não ficar balançando. Do lado de cá vai ser reto, normal. Vou mostrar ali pra você do outro lado como é que fica a tábua. Vem comigo. Ó, vai ficar dessa forma aqui, dá uma olhada aqui. Quando eu tirar essa caixaria, o que vai acontecer? Vamos ter aqui esse dente aqui de concreto. Vai ficar sobressaindo aqui a parede. Aí fica uma coluna bem resistente e o muro fica bem mais firme. Ele não fica, não vai ficar aqui o concreto alinhado. Beleza? Agora vamos enrolar o arame pra nós já montar essa forma. Vamos lá. Você pede pra alguém segurar a tábua pra você. Se não tiver ninguém pra ajudar você, você escora ela. Coloca uma tábua escorando ela no prumo certinho lá. E aí você vem com a outra. Antes de amarrar, primeiro você vai colocar todos os aranjos. Não aperta agora. Se não depois fica difícil pra você mandar de lá pra cá. Fica frouxo agora, porque daí tem espaço pra trabalhar. As vezes pode sair, mas fica difícil de colocar. Pré amarrado. Tá bom. Tchau. 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 o que você vai ter que verificar lá é esse prumo aqui ó aí depois você coloca o prumo porque como lá vai ter um ressalto se a tábua ficar meio virada assim aí vai ficar feio a sua coluna você coloca o prumo lá depois eu vou mostrar para você para finalizar o vídeo como você vai fazer e aí e começa a apertar agora tá puxando assim ó para firmar sempre utilizo óculos porque essas pontas são perigosas se nós usamos óculos eu não estou em risco de colar algum acidente eu sempre faço esse aqui ó e aí tá bem coladinha nossa forma bem amarrada não corre risco de estufar vou mostrar para você do lado de lá agora como aqui vai ter um ressalto para ele não ficar aqui fora do prumo você coloca o prumo na olhada tem que ficar certinho aqui ó ó ainda falta dar uma batidinha para ficar bem centralizado porque quando desinformar você vai ver o seu pilar alinhado como fica um dente daí fica bem visível a questão aí do prumo não é igual você fazer a coluna rente com o tijolo aqui vai ficar um dente e vai ser um ressaltozinho diferentemente daquele ó que lá ó que ele tá rente é o tijolo dessa forma aqui vai ficar sobrando um pedacinho beleza mostra ele ó ele tá bem apertado porque vai sofrer pressão na hora de vibrar aqui a forma como é que é um tijolo de nove vai ficar aqui aproximadamente mais esses dois centímetros vai ficar onze onze e meio não há necessidade de colocar gravata se fosse coluna mais larga tipo de vinte de quinze aí teríamos que colocar gravata que é um sarrafo que vai nesse sentido aí teria que ser totalmente diferente a amarração aí teria que fazer duas amarrações assim varando pra lá a cada cinquenta como nós já sabemos que dessa forma aqui não abre então nós nem colocou aqui a gravata beleza então esse aí no vídeo de hoje queria mostrar pra você como fazer é... caixaria pra coluna para o teu muro ficar mais firme né... dessa forma aqui ele fica ressaltado ele não vai mexer e ali nós colocamos um reforço na treliça beleza então deixa o seu comentário pra nós saber o que você achou aí do conteúdo deixa o like pra fortalecer o vídeo vamos ficando por aqui meu amigo fique na paz e até o próximo vídeo fui! tchau! 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 Obrigado.